Canal Music. O Moral de Brejões Bahia. Se inscreva no canal e ative as notificações. Estou entendendo que o problema nunca foi você. Se eu não tivesse ido eu não ia me resolver. Estava confortável, né? Mas ninguém aprende assim. Aprendi. Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo. Todo esse esforço que eu tô fazendo. Pra fazer você se sentir orgulhoso. Pra fazer você se apaixonar de novo. Se todo mundo viu porque você não tá vendo. Todo esse esforço que eu tô fazendo. Pra fazer você se sentir orgulhoso. Pra fazer você se apaixonar por mim. De novo. Todo mundo menos você. Todo mundo menos você. Grande sucesso da maravilhosa Eterna Marina Mendoza. Se inscreva no canal e ative as notificações. Desde que eu ando bem melhor, depois que terminei. Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei. Engraçado ver eles pensando que eu te surpreendi. Mesmo entendendo que o problema nunca foi você. Se eu não tivesse ido eu não ia me resolver. Estava confortável, né? Mas ninguém aprende assim. Aprendi. Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo. Todo esse esforço que eu tô fazendo. Pra fazer você se sentir orgulhoso. Pra fazer você se apaixonar de novo. Se todo mundo viu porque você não tá vendo. O Moral de Brejões, Bahia. Todo esse esforço que eu tô fazendo. Pra fazer você se sentir orgulhoso. Pra fazer você se apaixonar de novo. Se todo mundo viu porque você não tá vendo. Todo esse esforço que eu tô fazendo. Pra fazer você se sentir orgulhoso. Pra fazer você se apaixonar por mim. De novo. De novo. De novo. De novo. Todo mundo, todo mundo vê. Todo mundo menos você. Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê. Todo mundo menos você. Você não tem palavra. Pra louquear, me bloquear, me bloquear. Bloqueou, foi nada. Bastou uma chamada. Sua saudade disse alô e me levou pra sua casa. Porque você atendeu. Sem juízo já basta eu. Que não aguento ouvir um bom no seu. Não era pra recair. Mas já que eu tô aqui. Deixa o orgulho e a roupa cair. Mentiroso eu. Mentirosa você. Falei que não ia ligar. Você falou que não ia atender. Mentiroso eu. Mentirosa você. Tá suando no mesmo colchão. Quem jurou que não ia se ver. Mentiroso eu. Mentirosa você. Falei que não ia ligar. Você falou que não ia atender. Mentiroso eu. Mentirosa você. Tá suando no mesmo colchão. Quem jurou que não ia se ver. Porque você atendeu. Sem juízo já basta eu. Que não aguento ouvir um bom no seu. Não era pra recair. Mas já que eu tô aqui. Deixa o orgulho e a roupa cair. Mentiroso eu. Mentirosa você. Falei que não ia ligar. Você falou que não ia atender. Mentiroso eu. Mentirosa você. Tá suando no mesmo colchão. Quem jurou que não ia se ver. Mentiroso eu. Mentirosa você. Falei que não ia ligar. Você falou que não ia atender. Mentiroso eu. Mentirosa você. Tá suando no mesmo colchão. Quem jurou que não ia se ver. Mentiroso eu. Mentirosa você. Mentiroso eu. Mentirosa você. Se inscreva no canal e ative as notificações. Tem amores da vida que não são pra vida. Nesse caso eu e você somos a prova viva. Tem começo que o fim nem passa na cabeça. Até que um belo dia. Esse dia chega. Chega chamando pelo nome. Quem chamou de amor. A boca que falou te amo. Fala que acabou. E o nosso pra sempre. Infelizmente não vindo. Apesar de não te convolver. Com o meu sofrimento. Mesmo que sair da sua vida. Seja um livramento. Apesar de não valer o álcool. Que eu tô bebendo. Mesmo que você ligue. Se inscreva no canal. E ative as notificações. E ative as notificações. A maior saudade. De todos os tempos. A maior saudade. O Moral de Brejões Bahia. De todos os tempos. Se inscreva no canal. E ative as notificações. Com o meu sofrimento. Nesse caso. Eu e você. Somos a prova viva. Começa o fim. Nem passa na cabeça. Até que um belo dia. Esse dia chega. Chega chamando pelo homem quem chamou de amor E a boca que falou de amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vim Apesar de não te incomoder com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue ou foda-se e segue sendo Apesar de não te incomoder com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue ou foda-se e segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Hoje eu contei a mesma piada que ela ria Mas você não achou graça, tá tão sem graça Hoje eu preparei o mesmo prato que ela gostava Mas você só falou mal, tá tão sem sal O tempo passou e você me deu Canal Music, o Moral de Bejões Bahia Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Porque está matando o que me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Hoje eu preparei o mesmo prato que ela gostava Mas você só falou mal, tá tão sem sal O tempo passou e você mudou Nas duas versões essa é a pior Se existem duas, não há só Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Porque está matando o que me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Chama ela pra mim Chama ela pra mim por favor Porque está matando o que me faz viver Tá escondida dentro de você Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim por favor Chama ela pra mim por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Chama ela pra mim por favor Já passou da hora dela aparecer Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei Quem eu chamei de amor Com cheio de saudade e cachaça Bem que eu já esperava Você me procurar Mas duvido cê não esperava O tamanho do não que eu vou te dar Beijou-mei de amor 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 Parece que cê fez bom o vaí do tempo que fediu Saiu, bebeu, curtiu Dez baladas depois, olha quem mandou um oi Um áudio em plena madrugada, com cheiro de saudade e cachaça Vem que eu já esperava você me procurar Mas duvido cê não esperava o tamanho do não que eu vou te dar Beijou bem a cidade pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou bem a cidade pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beijou bem a cidade pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou bem a cidade pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Beijou bem a cidade pra esquecer, não esqueceu Cê pega todo mundo, mas não pega eu Beijou bem a cidade pra esquecer, não teve sorte Beija outra metade, quem sabe resolve Resolve, veja a outra metade e quem sabe resolve De olho na rocha, de olho no gostosinho, varedão, tampinha, x-game Tô num momento meio assim querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi, sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro Canal Music, o moral de Brejões Bahia Tocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro, quero minha quieta Com alguém que possa me esperar pra um simples de andar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato, um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso isso estiver, foi mais que um bom começo Pois eu achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar pra um simples de andar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato, um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso isso estiver, foi mais que um bom começo Pois eu achei com quem divide o endereço Todo momento meio assim querendo pensar Eu tô querendo dividir o travesseiro O egoísmo quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro, quero minha quieta Com alguém que possa me esperar pra um simples de andar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato, um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso isso estiver, foi mais que um bom começo Pois eu achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar pra um simples de andar Com alguém que possa me esperar pra um simples de andar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato, um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso isso estiver, foi mais que um bom começo Pois eu achei com quem divide o endereço A melhor internet de todo o país Minas Telecom Tá com a Minas, tá com a melhor Vem! Churrascaria Roberto Menezes A melhor comida do mundo Maravilhosa! Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer e ela me deixou Já que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar e queira voltar E não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada E não me arranha, e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi ousada Não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Se inscreva no canal e ative as notificações Não me arranha, e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi ousada O término tem volta confirmada E já que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos até a raiva passar E ela me perdoar e queira voltar E não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada E não me arranha, e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi ousada Não me arranha, não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha, e não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi ousada O término tem volta confirmada Oh moça, perdoa Não tô querendo te incomodar É que teu choro é por alguém que nunca quis se amar Oh moça, te peço Dá mais uma chance pra o amor Eu te prometo Arrancar do peito toda dor Eu sempre te amei e você nunca notou É que eu não devo ter passado de admirador Não vou negar que rezei pra você terminar Te juro não tô preparado pra te ver chorar Se olha no espelho, arruma o cabelo Se Deus te deu tanta beleza, não foi por acaso Eu vou te mostrar que eu sou diferente E toda dor que você sente vai virar passado Se olha no espelho, arruma o cabelo Se Deus te deu tanta beleza, não foi por acaso Eu vou te mostrar que eu sou diferente E toda dor que você sente vai virar passado Eu sempre te amei e você nunca notou É que não devo ter passado de admirador Não vou negar que rezei pra você terminar Te juro não tô preparado pra te ver chorar Se olha no espelho, arruma o cabelo Se Deus te deu tanta beleza, não foi por acaso Eu vou te mostrar que eu sou diferente E toda dor que você sente vai virar passado Se olha no espelho, arruma o cabelo Se Deus te deu tanta beleza, não foi por acaso Eu vou te mostrar que eu sou diferente E toda dor que você sente vai virar passado Oh moça, dá uma chance, quero ser o seu mais novo namorado Oh moça, e toda dor que você sente vai virar passado O que é que eu tô fazendo aqui? Ser solteiro não é fácil assim Cerveja da marca e qualquer música que toca Não me agrada e o sentimento não quer falar Saudade não disfarça Se não é seu beijo até a boca aposta Ah, 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 ah Solteiro de verdade Aquele ali que beija, mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade Porque a noite sem ter hora pra parar Eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaco, outro tem saudade Como solteiro eu sou uma fralde Sucesso, Zezé de Camargo Oh, música boa Júlio Produções Tiogo Produções Se beija tá Marque em qualquer música que toca Não me agrada e o sentimento não quer farra Saudade não disfarça Se não é seu beijo até a boca aposta Solteiro de verdade Aquele ali que beija, mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade Curte a noite sem ter hora pra parar Eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaco, outro tem saudade Solteiro de verdade Aquele ali que beija, mas beija com gosto Já o meu beijo tem gosto de choro Bebe por prazer ou por necessidade Solteiro de verdade Porque a noite sem ter hora pra parar Eu tô torcendo pra noite acabar Um tem ressaco, outro tem saudade Como solteiro eu sou uma fralde Um tem ressaco, outro tem saudade Como solteiro eu sou uma fralde Você me liga na madrugada E eu atendo o porquê Um gosto do jeito que me judia Tão louco e tão fria no amanhecer Faz eu me sentir um anjo voando No céu da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro Queimando em brasas Você ganha o que com isso? E joga fora isso tudo De amor é um desperdício É falta de educação Com o meu coração Suas chamadas são Ouvida por tesão Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais se eu te falar não Você me liga na madrugada E eu atendo o porquê Um gosto do jeito que me judia Tão louco e tão fria no amanhecer Faz eu me sentir um anjo voando No céu da sua boca sem asas Depois joga um balde de gelo No meu corpo inteiro Queimando em brasas Você ganha o que com isso? E joga fora isso tudo De amor é um desperdício É falta de educação Com o meu coração Suas chamadas são Ouvida por tesão Você ganha o que com isso? E joga fora isso tudo De amor é um desperdício É falta de educação Com o meu coração Suas chamadas são Ouvida por tesão Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falo não Dói demais se eu te falo sim Mas vai doer bem mais Se eu te falo não Coloca na balança Pra ver que ele dá Vai ver que um beijo meu Consegue ganhar Ele tem que ralar Pra te levar pro céu Mas do teu corpo só Eu sei tirar o mel Quando é que eu vou ganhar Um lugar Que ele não sabe usar Se você vem me procurar É que na minha cama Sobre o que ele deixa faltar Você não sabe como dói Dói, dói Você bagunça a vida dele Mas da minha se distrai Você não sabe como dói Dói, dói Você bagunça a vida dele Mas da minha se distrai Você não sabe como dói Dói, dói Você bagunça a vida dele Mas da minha se distrai Você não sabe como dói Não sabe como dói Você não sabe como dói meu coração Sou Zé Azul Henrique Na cima Caminhão Tenebroso Onde é que eu vou ganhar um lugar Que ele não sabe usar Se você vem me procurar É que na minha cama sobe o que ele deixa faltar Você não sabe como dói, dói, dói Você bagunça a vida dele, mas a minha se destrói Você não sabe como dói, dói, dói Você bagunça a vida dele, mas a minha se destrói Você não sabe como dói, dói, dói Você bagunça a vida dele, mas a minha se destrói Você não sabe como dói, dói Não sabe como dói Não sabe como dói Você não sabe como dói Canal Music O Moral de Brejões Bahia Cada minuto e segundo longe de você Me falta o chão, me falta o ar Me dá vontade de morrer De morrer Quantos minutos e segundos pra te encontrar Sentir o seu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em muitos E dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer sequer nenhum momento Só penso em você Eu quero que entenda Que nada é maior Que meu amor por ti E nem as estrelas E nem o infinito pode atingir O que eu sinto por você Mas parece que o segundo se transforma em muitos E dá a impressão E dá a impressão que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico doido, fico doido E nem as estrelas E nem o infinito pode atingir E nem o infinito pode atingir O que eu sinto por você Fico doido, fico doido, fico doido, fico doido Eu acho que eu levo o jeito pra te fazer Feliz então deixa E sempre agar no meu prazer Vem beijar minha boca e beber mil goles de amor Eu assumo, eu amo O gosto doce do seu sabor Paixão tá forte e traz tanta dependência Tô viciado em você Como uma abelha no mel Pedaço do céu Eu vou encher A cara com seus beijos Claro que é você A dose do meu ponto fraco Tô bebendo copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou Beber mil goles de amor Vem beijar minha boca e beber mil goles de amor Eu assumo, eu amo O gosto doce do seu sabor Paixão tá forte e traz tanta dependência Tô viciado em você Como uma abelha no mel Pedaço do seu sabor Pedaço do céu Eu vou encher Eu vou encher Beber mil goles de amor Eu vou encher Eu vou encher Eu vou encher Eu vou encher